Olá, Rio Percorrido, Pedaços de Vida é o primeiro livro de poesia de Hugo Amaro. Rio Percorrido, Pedaços de Vida é uma coletânea de poemas avulsos, desassossegantes, anacrónicos e instantâneos de alma derramados no papel, em pedaços sangrantes de vida e de angústia. Isto nas palavras do autor. Revela-nos o seu autor que, exaltada e inquietantemente, questiona o sentido da existência humana, o seu significado e a repetição das idiosincrasias e iniquidades. No seu universo poético, perpassa incessantemente a dor inquietante. No seu universo poético, perpassa a dor incessantemente do universo humano. A injustiça e o questionamento da existência de Deus. O amor, com a inevitável mágoa e decepção que dele emana, é apresentado como reduto de esperança. Como candeia essencial à vida e que lhe dá o seu significado último. Rio Percorrido, Diogo Amaro, é um livro de poesia que se pode ler em pequenos tragos ou ler apenas de uma só vez. Esta idor incessante do autor, esta pesquisa, esta procura de palavras de sentido para a vida, deixam-nos o seu alerta. Mas no meio de tanta procura, tanto desespero, tanta ilusão, tanta procura pelo amor e pela sua decepção, encontram-se pequenas flores no meio deste livro. Pequenas esperanças, pequenas restas de esperança. De um conjunto de poemas mais gritantes, temos pequenas pausas. Deixo-vos aqui um destes poemas. Choveram rosas naquela tarde cinzenta, em que o meu corpo faminto morreu nos teus olhos. Choveram rosas naquela tarde, em que os teus olhos sedentos morreram no meu corpo. E enliado naquele doce orvalho, todo o universo parou. Fiquem com o livro Rio Percorrido, de Hugo Amaro, um livro de poesia que sabe bem ler. Obrigado por terem assistido e boas leituras.